É uma alegria muito grande podermos estar reunidos, nós daqui do Exército de São Miguel, vocês também do Exército, juntamente com os irmãos do Instituto, unidos com toda a igreja, meditando a Palavra de Deus nessa nossa vida espiritual, que é uma vida espiritual bela, é uma vida espiritual conduzida pelo Espírito Santo. Nós todos somos pecadores, nós todos somos frágeis, mas nós temos pela misericórdia divina, quando digo nós, nós todos, nós temos pela misericórdia divina a assistência do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele está formando, desde que ele foi derramado na igreja, ele é o grande formador da igreja, ele é aquele que vai trazendo para dentro das nossas almas, não só a vida divina como tal, mas as fessões do próprio Filho de Deus, onde nós somos capazes de começar a pensar como Jesus, de começar a amar como Jesus e de começar a viver como Jesus. Isso é obra da graça divina. Estamos no terceiro dia das nossas formações, da nossa quaresma de São Miguel, e mergulhados na Palavra de Deus, nós, desde ontem, vimos que para termos uma vida no combate espiritual e para termos grandes vitórias espirituais, é preciso desconfiarmos de tudo. Não no sentido psicológico, mas você não pode depositar em si mesmo, no sentido, as suas forças. Tudo o que nós temos, nós recebemos do Senhor. Tudo o que nós fazemos, nós fazemos por impulso da graça divina. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que vai alimentando você, que vai conduzindo você. Por isso, nós não podemos depositar, digamos, uma confiança em nós mesmos, no sentido de pensarmos que nós que projetamos a nossa vida, que nós que conduzimos a nossa história, tudo está nas mãos do Senhor. Então, enquanto nós aprendemos que é necessário para termos grandes vitórias espirituais, desconfiarmos das nossas próprias forças, hoje, no terceiro dia da nossa quaresma, nós vamos aprender como confiarmos totalmente em Deus, na sua graça, na sua palavra e na sua vontade. Eu acredito que você vai aprender a abandonar-se nas mãos de Deus e a confiar no Senhor. Por isso, eu gostaria de tomar com vocês dois salmos belíssimos. Os salmos são aqueles textos maravilhosos inspirados pelo Espírito Santo, para que nós possamos cantar a Deus os louvores. Por isso, que a igreja aprendeu com Jesus e aprendeu com o judaísmo, adorarmos o Senhor cantando salmos. Os salmos dar a nós aquela resposta, ou aquela maneira de falar a Deus, as coisas que nós gostaríamos de dizer. Quantas coisas que nós gostaríamos de dizer ao Senhor, e não sabemos como formular a oração. Quantas coisas nós gostaríamos de expressar, os nossos sentimentos bons, ou até mesmo aquelas nossas tristezas. Mas, a partir do livro dos salmos, nós podemos orar, nós podemos rezar, nós podemos cantar ao Senhor, nós podemos nos colocar na presença do Senhor. Por isso, você pode tomar nota de dois salmos que nós iremos agora meditar, que vai ajudar neste aprendizado da confiança no Senhor. O primeiro salmo é o salmo 120 ou 121, em uma outra edição. Depois, nós vamos tomar o salmo 125 ou 124, dependendo da edição da sua Bíblia. Vou começar com o salmo 120 ou 121. Diz o salmo, levanta os olhos para os montes, de onde me virá auxílio? O salmista responde, meu auxílio vem do Senhor, e somente dele. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Observe que você não vai depositar sua confiança em um Deus qualquer, em uma divindade qualquer, não. Você vai depositar a sua confiança no Criador, naquele que criou os céus e a terra. Então, seus olhos precisam, a partir de hoje, especialmente a partir desta quaresma de São Miguel, seus olhos precisam estar fixos, colados, direcionados para o Senhor. Porque verdadeiramente só dele vem o seu socorro, só dele vem a sua cura, só dele vem a sua libertação, só dele vem a sua salvação. Eu entendo que, do ponto de vista cultural, nós temos muitas expressões religiosas no mundo, no Brasil. E muitas pessoas vão procurando, em determinados ambientes, a solução, o entendimento, a compreensão. Compreendo que, na hora que bate o desespero, pessoas procuram em outros lugares, em pessoas. Mas eu tenho uma revelação divina para fazer para você. Uma revelação que vai transformar a sua maneira de ver a vida e ver a vida como religião, como ligação com Deus. É uma questão de valor. Quem é o Criador? Só tem um Criador. Na história das religiões, as divindades não criam, só Deus cria. E por isso que nós professamos, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. É nele que nós queremos levantar os olhos. É nele que nós queremos depositar os nossos olhos, ter os olhos fixos nele. Diz o versículo 3, não deixará teu pé vacilar, aquele que te guarda não dorme. Que belíssimo. O Senhor não vai permitir, a partir de hoje, que o seu pé vacile. Que você coloque o seu pé numa terra de areia movediça. Mas em terra firme. Porque aquele que é o guarda de Israel, ele não dorme. Ele não cochila. Nós falamos de vigílias, que nós devemos ser pessoas vigilantes espiritualmente. Mas quem vigia você, é o Senhor. Ele está cuidando de você. Não dorme, nem cochila, o vigia de Israel. Que coisa belíssima. O Senhor é o teu guarda. O Senhor é como a sombra que te cobre e está à tua direita. Coisa grande. O Senhor tem as suas asas estendidas sobre você. Eu me recordo que num outro momento, eu expliquei pra vocês. Porque quando nós dizemos que nós estamos sob as asas do Senhor, quer dizer que nós estamos no peito do Senhor. Porque as asas ficam nesta posição. E nós estamos sob as asas do Senhor. Você está no peito de Deus, no coração de Deus. No lugar onde pulsa, digamos, os grandes sentimentos da vida. Você está protegido debaixo das asas do Senhor, no peito do Senhor. E diz ainda o salmista, de dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará tua vida. Eu gostaria de colocar essa palavra na tua mente. Dentro da sua cabeça. Dentro do seu coração. Dentro da sua história. Sua história de vida. Nós não podemos, meus irmãos. Temos uma fé tutubiante. Será que vai valer a pena ter vida de oração? Será que vai valer a pena fazer a quaresma? Será que vai valer a pena ter a minha vida desta forma de oração? Aqui está a palavra que conforta você. Que dá uma revelação a você. Pois é Deus quem fala. O salmista, cheio do Espírito Divino, ele está colocando para fora a sua experiência de Deus, sua experiência de intimidade com o Senhor, num Deus que salva, num Deus que liberta e num Deus que faz uma relação pessoal. Por isso que nós queremos pedir ao Senhor a graça de podermos confiar nele inteiramente. Você não vacile. Você está recebendo grandes graças do Senhor. O Senhor continua ainda dizendo no Salmo, o Senhor vai te proteger quando saís e quando entras, desde agora e para sempre. Então, o Senhor vai te proteger em todos os caminhos. Este é um cântico das Romarias. Era quando o povo ia para Jerusalém, fazer, celebrar as grandes festas judaicas, hebraicas. Eles iam nesta confiança. Eu vou para Jerusalém, eu vou para o monte, para que lá eu fixe o meu olhar no Senhor, pois é dele que vem o meu socorro. Este é o primeiro Salmo, que eu gostaria que depois você lesse, meditasse, orasse com ele e ficasse impregnado da palavra e do poder do Espírito Santo. Nós vamos para o segundo Salmo. Você pode tomar comigo o Salmo 125. Numa outra tradução da Escritura, pode ser o Salmo 124. É de novo um cântico das Romarias. São vários Salmos de peregrinos que vão para Jerusalém. Esse Salmo também é lindíssimo. Diz, quem confia no Senhor é como o monte Sião. Não vacila, está firme para sempre. Por que como o monte Sião? Porque lá o Senhor escolheu para estabelecer a sua morada. Que coisa maravilhosa. Deus escolheu você para morar, não só com você, sobre você, mas dentro de você. Vou repetir o versículo primeiro. Quem confia no Senhor é como o monte Sião. Isto é, é um que vai experimentar a vida de eleição. A pessoa foi eleita por Deus. Você foi eleita pelo Senhor. Você foi criado. Observemos, meus irmãos, que não existe história sem Deus. Existem muitas pessoas que não frequentam a igreja, que não oram, que não são nem católicas ou nem cristãs. Existem pessoas ateias, de outros cultos, de outras denominações religiosas. Podemos até compreender tudo isso e compreendemos. Mas nenhuma vida, nenhuma história é sem Deus, porque ele é o Criador. Alguém poderia dizer, eu não creio em Deus. Compreendo. Eu não sou cristão. Compreendo. Mas, verdadeiramente, nós viemos de Deus e para Deus nós estamos retornando. Por isso que não tem nenhuma história sem Deus. Nós não fomos criados ou nascemos do acaso, do nada. Você foi criado pelo Senhor. Há um princípio. Um valor que regula todo o universo. Muitas pessoas dizem uma força, o universo, alguém que governa. As escrituras revelam. É o Senhor que fez o céu e fez a terra. Diz o versículo 2 do Salmo 125. Os montes rodeiam Jerusalém. Assim, o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor, Ele vai produzindo em torno do seu povo, um círculo de proteção e de graça. Um círculo de bênçãos. Então, você está no meio. É tão grande isso porque até nós fizemos algumas experiências de momentos de oração em que a pessoa em crise, numa manifestação diabólica, queria fugir do ambiente. O inimigo de Deus tem suas astúcias, tem seus modos. Não suporta a presença de Deus, a presença da Santa Virgem, a presença de São Miguel, a presença da Santíssima Eucaristia e, durante o ritual, quer fugir. Então, às vezes, o Espírito Santo nos inspira a fazer um círculo com água benta em torno da pessoa para que dali ele não saia e possamos progredir na oração e possamos seguir na oração. De maneira espiritual, o Senhor, que é grande, que é beleza, que é poder, que é maravilha, Ele também cerca você, protegendo você. Então, nós não queremos depositar a nossa confiança nas nossas ideias, nas nossas filosofias, nas nossas interpretações pessoais. Nós queremos depositar a nossa confiança no Senhor, porque toda a nossa história está nas mãos do Senhor. Nós dele viemos, devemos viver com ele, e para ele nós estamos retornando. Diz o versículo 3, ele não deixará que o cetro dos ímpios domine sobre a posse dos justos, para que os justos não entendam, não estendam a mão para fazer mal. Vou repetir o versículo. Ele não deixará que o cetro dos ímpios domine sobre a posse dos justos. O inimigo não pode tocar na sua vida, não pode tocar na sua casa, não pode tocar nas suas posses. Se você está sendo atacado sobre nestas realidades, você tem autoridade espiritual. Para isso, é necessário aprender espiritualmente e, por graça, receber das mãos do Senhor a graça da confiança. Para poder confiar absolutamente no Senhor. Esta é a grande maravilha que o Senhor nos dá. Nós não somente cremos no Senhor, não somente esperamos no Senhor, não somente o experimentamos, nós podemos confiar em sua palavra, em sua presença, em sua manifestação. Então, o ímpio não pode tocar, dominar as suas posses. Diz o texto. O versículo 4, dá, Senhor, felicidade aos bons e aos retos de coração. A nossa vida é uma vida para sermos felizes, para sermos bem-aventurados. O Senhor não criou você para viver em dependências, para viver nas drogas, para viver na prostituição, para viver no adultério, no sofrimento. O Senhor criou você para ser feliz. A felicidade plena é só na posse celestial. A felicidade plena, nós só encontraremos em Deus. Mas aqui, Deus criou você para viver uma vida espiritual leve, suave, alegre e pacífica. Por isso, nós estamos no combate espiritual. Nós já dizíamos estes dias que a paz interior é a grande conquista da vida no Senhor. Porque a paz não é um estado psicológico da alma. A paz é quando nós adquirimos dentro da nossa alma todas as vitórias espirituais. Por isso que a pessoa que experimenta a paz, é porque ela está experimentando todas as bênçãos messiânicas. E a primeira grande bênção messiânica é a reconciliação da nossa alma com Deus. É a nossa intimidade com Deus. É a nossa vivência com o Senhor. Então, o Senhor quer dar a você paz, o Senhor quer dar a você alegria, o Senhor quer dar a você suavidade, beleza, estabilidade e felicidade. Como diz o texto, dar a Senhor é uma prece, é uma petição, é uma súplica. Dá a Senhor felicidade aos bons e aos retos de coração. Mas quanto aos que se desviam por suas trilhas tortas, o Senhor os elimine junto com os malfeitores, isto é, os anjos decaídos, os inimigos de Deus. E diz o salmista, paz sobre Israel. Isto é, paz sobre a igreja, paz para o mundo, paz para a sua alma. Quero ministrar a paz na sua alma, na sua mente e no seu coração. Por isso que em nome de nosso Senhor, todas as aflições, todas aquelas grandes tribulações, todo aquele má revolto que você possa estar vivendo hoje, quero ministrar a paz. Quero dizer em nome do Senhor para você, que está me acompanhando e sobre sua situação difícil, sobre os mares que estão em tempestade na sua vida, silêncio, em nome de nosso Senhor. Que o Senhor produza na sua vida calma, serenidade, consolo, alívio. O Senhor está manifestando a sua graça na sua vida. Então, meus irmãos, vocês já perceberam a importância de, para viver tudo isso, tem um caminho, que é o caminho da confiança no Senhor. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Por isso agora vamos mergulhar. Você que tem consigo a obra da nossa quaresma de São Miguel. Que belíssima escolha, Dom Lourenço, o Beato Lourenço, do combate espiritual à paz interior. Nós vamos refletir sobre o terceiro capítulo, que está lá na página 61, a confiança em Deus. Nós vamos mergulhar nesse texto. Então, nós já introduzimos. Já estamos alicerçados na palavra. O Espírito Santo já está agindo na sua mente, no seu coração e na sua história. Você já está fazendo uma experiência pessoal do amor do Senhor. Então, para vivermos na confiança, você precisa ir para um lugar específico, espiritualmente falando. Você precisa sair de qualquer ambiente espiritual para subir ou estar nos braços do Pai. Eis o grande segredo para a confiança. Onde você está depositando a sua confiança? Tem pessoas que rezam, que leem a palavra, ou até mesmo são pessoas de igreja, mas a confiança é fragmentada. Não, eu confio na minha inteligência. Eu confio nas minhas condições financeiras. Eu confio na minha família que é estável. Tudo passa. A única coisa que não passa é a verdade divina. É a pessoa de Deus. Por isso, se você estiver nos braços do Pai, você não passará. Mas se você alicerçar a sua vida em coisas que passam, em coisas passageiras, quando essas coisas passarem, quando essas coisas saírem ou sumirem dos seus pés, você vai entrar em desespero. Porque tudo passa. Nós iremos perder pessoas, naturalmente. Nós iremos perder bens. E não estou dizendo que isso vai acontecer com você hoje ou amanhã. Quantas pessoas que depositaram no emprego, na família, nas pessoas, o sentido da sua vida. E quando essas coisas passaram, escorreram entre os seus dedos, a pessoa ficou em desespero. Aqui e acolá nós escutamos ainda. Pessoas dizerem assim, meu marido ou minha esposa, meus filhos, é meu tudo. Pessoas de igreja, pessoas que vão à missa, elas têm essa mentalidade paganizada. Não, a minha estabilidade é a minha vida financeira, a minha vida intelectual, a minha vida humana. Eu sou uma pessoa socialmente bem quista, estável. Não. Ou você sai destas realidades espirituais, camufladas de estabilidade, ou você sai destas realidades que passarão para uma realidade estável, serena e profunda, espiritualmente falando, repito, ou quando você entrar em conflitos com estas realidades que passam, você pode entrar em desespero. Por isso que é muito importante que você seja sábio e aprenda a discernir na sua vida as coisas que te dão felicidade. Por isso é preciso ir para os braços do pai. E nos braços do pai, você vai adquirir a total vitória espiritual. Aquela vitória que o filho, por vontade do pai, conquistou na cruz, sobre o pecado. Aquela vitória que o Senhor, o ressuscitado, aquele que passou pela morte, pela tumba, conquistou lá, na ressurreição. A morte foi vencida pelo Senhor. Então, o Senhor não nos criou para a morte, para a sepultura, para a morte eterna. O Senhor criou você para a vida, para a vida eterna. E é extraordinário, porque nas Escrituras, vida é zoé, vida divina. Não somente a vida psicológica, ou a vida biológica, que é importante. A nossa espiritualidade não pode ser meramente uma espiritualidade, como já dizíamos, horizontal. Não, eu vou fazer a quaresma de São Miguel para resolver este problema, para receber aquela graça, para ter aquele emprego. Sabemos, nós já sabemos, que as mãos do Senhor estão cheias de bênçãos. Estão cheias de graças, de dons, de unção, a ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. Mas, mais do que isso, o Senhor quer trazer você de volta para os braços dEle. Por isso que o lugar da confiança do Senhor, é estar nos braços do Pai. Nos braços do Senhor. É isso que você vai ver aqui, no texto de Dom Lourenço. No combate espiritual, para adquirir a sua paz interior. Então, ir para os braços, voltar para Ele. E nos braços dEle, nós teremos a total vitória sobre todas as coisas. E agora nós vamos destrinchar, passo a passo. O primeiro passo, para você confiar, é pedir a Deus, a confiança. Eterno Deus, eu quero pedir, em nome de Jesus, sobre mim, sobre o exército, sobre o instituto, sobre a igreja inteira, sobre todos os sacerdotes, sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, a graça da confiança. Peço, amado Pai, no nome e na autoridade de Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. É isso que você deve pedir. Pedir a Deus confiança, a graça de aprender a confiar. Nessa altura, ao pedir a Deus a graça de poder confiar, você passará por provações. As provações são importantes. Não tenha medo das provas. Do demônio, nós pedimos que ele se afaste em nome do Senhor. As tentações, devem ser afugentadas, expulsas. Nunca dialogar com as tentações. Não se deleitar com a tentação. Não ter colóquio com ela. Expulsar o pensamento mal. Viver na presença do Senhor. Mas as provações que o Senhor permitirá que você passe ou esteja passando, não tenhais medo, coragem. Atravésse-as. Cabeça erguida. Cheio do Espírito Santo. Quem está com você é São Miguel. Quem está com você é a Virgem Santíssima. A igreja está com você. Você não está sozinho. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo do Senhor. Ele te resgatou. Ele te salvou. Ele derramou sobre você poder e unção. Ele derramou sobre você o seu sangue. Por isso, é necessário, nesse primeiro passo, pedir a Deus a graça da confiança. E quando você pede a Deus a graça da confiança, você a atravessará. Caminhará sobre as águas. Atravessará o fogo. pisará serpentes e não te fará mal algum porque o Senhor está contigo. Quantas coisas, o que eu estou dizendo, você já está experimentando. Eu tenho escutado de muitas pessoas que dizem, padre, eu não sei como suportei essa tribulação, essa perda, essa dor, este câncer, esta doença, esta enfermidade. Sim, você atravessou porque você já confiava no Senhor. Você já confiava em Deus. E que belíssimo. É uma graça. Porque você já pediu a Deus ajuda, auxílio, e o Senhor nunca falha. Não. Ninguém sai da presença do Senhor de mãos vazias. Ninguém sai da presença do Senhor sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo. Posso me recordar quando Jesus estava pregando, isso aconteceu por duas vezes, no mar da Galiléia, aquela multidão inteira atrás de Jesus para ouvi-lo. E o Senhor sentou, pediu que todos sentassem e Ele começou a pregar, começou a entardecer. O sol começou a se pôr e todos ficaram preocupados sobre como eles iriam se alimentar. Jesus disse, dá-lhes vós mesmo de comer, disse aos discípulos. Jesus tinha umas tiradas maravilhosas. Ele é o Senhor. Ele já sabia o que Ele iria fazer. Então, Ele mesmo pediu que todos se sentassem. Apresentaram a Ele pães e peixes. Ele deu graças. Ele abençoou aqueles pães. Enquanto distribuía, o milagre acontecia. Então, numa, cinco mil pessoas. Noutra, três mil pessoas. Sem contar crianças. Todos comeram. Numa, sobrou cinco, doze cestos. Noutra, sete cestos, cheios. E diz o texto bíblico, todos ficaram satisfeitos. Satisfação. É uma palavra do processo de alimentar-se. Jesus, na última ceia, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, tomar e comei. Essa é a beleza divina. É por isso que você tem suportado tantas tribulações, tantas tempestades, tantas provas, porque você já está aprendendo a confiar no Senhor, a estar na presença do Senhor. E Ele vai alimentando você neste processo. Esta é a primeira etapa, você aprender a pedir a Deus o dom da confiança. Vamos para a segunda. Considerar e ver com fé a onipotência e sabedoria divinas. coisas interessantíssimas. Você precisa agora nesse momento adquirir primeiro o dom da confiança, a graça da confiança, pedir. No segundo momento você vai precisar olhar com os olhos da fé. O que você vai ver em primeiro lugar? Não simplesmente a ação de Deus, como Ele opera, como Ele age, como Ele resolve, como Ele organiza, como Ele estrutura. Isso também você irá ver. mas sobretudo você precisa ver com os olhos da fé a onipotência divina e a sabedoria divina. Sim, meus irmãos, precisamos saber quem é Deus. O inimigo de Deus não quer que você descubra quem é Deus. Ele é onipotente. Eu fico muito preocupado quando preciso atender pessoas que elas pensam que o pecado ou até mesmo o inimigo de Deus ou o demônio é Deus como Deus é Deus. Deus é um só. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só tem um Deus vivo e verdadeiro. É neste Deus que nós depositamos a nossa confiança. E, meus irmãos, Ele é onipotente. Ele é onipotente. Ele pode tudo. E você precisa enxergá-lo na sua onipotência. Não é uma onipotência distante. Ele lá no céu e você cá na terra sofrendo e se debatendo. Isso não é o Deus das Escrituras. Este não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, o Pai revelado, o Pai que está na palavra é um que é onipotente, operante e Ele age na história e na sua história. Basta olhar para as Escrituras. Daqui a pouco nós iremos ver as Escrituras. Mas você precisa ter essa visão da onipotência de Deus. Deus é poderoso. Precisa insistir na sua oração. Você precisa orar com autoridade e no poder de Deus. Porque Ele é poderoso. Poderoso para agir. Obviamente, a nossa vida interior não é para fazer com que Deus faça a nossa vontade. Isso não é vida de oração. A nossa vida de oração toda, ela vai se transformando num projeto de fazermos a vontade do Pai, de colocarmos a glória de Deus em primeiro lugar e num desejo ardente de salvar as almas. Mas para isso você precisa ter vida de oração e confiança no poder de Deus. E não só na onipotência divina, mas na sabedoria divina. Deus é sabedoria. Ele não só é sábio, mas Ele é a sabedoria divina. É muito importante aprendermos isto aqui. Porque aprendendo estas realidades espirituais, você vai aprendendo a como confiar. Então, diante de mim tem um Deus poderoso, tem um Deus que é criador, um Deus que vai salvar a humanidade, salvou no Seu Filho, um Deus que tudo sustenta em Suas mãos e mais ainda, um Deus sábio que vai saber me orientar, vai saber governar a minha vida, vai me dar bons pensamentos, vai curar os meus traumas, vai me ensinar a ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom professor, um bom sacerdote, um bom cristão, é Ele que vai nos conduzindo. Por isso que neste segundo passo, para vivermos já nos braços do pai, depois que nós retornamos para o pai, pedir a Ele a graça da confiança e termos estes olhos com muito claro, olhar para o Senhor, Ele como onipotente, na sua onipotência e na sua sabedoria. e é belíssimo porque a ação de Deus ela vem de duas maneiras no Filho. Primeiro, vem Jesus como o divino pastor. Então, Ele morre no Calvário como o Cordeiro e ressuscita como um pastor divino. Os santos padres dizem que Jesus passou os seus 30 anos de vida e o seu ministério público fazendo uma única coisa, lindíssimo isso aqui, uma única coisa, salvar a ovelha perdida. Jesus passou 30 anos atrás da ovelha perdida. Qual ovelha perdida? Adão. Lá no Éden, Adão se perdeu. Então, o Senhor deixa no céu às 99, os coros dos anjos, e desce cheio de misericórdia como o pastor divino para pegar a ovelha perdida, a humanidade inteira que jazia nas trevas e na morte. Essa é a onipotência divina, é a sabedoria divina. Então, o Senhor desce no seio de Maria, desce fazendo um processo de quênose, de esvaziamento, desce até a morte de cruz, desce a tumba, desce ao rio Jordão antes, e vai descendo até o Sheol, os infernos, para que ele pegue a ovelha perdida, Adão e Eva, isto é, a humanidade, coloque nos ombros e triunfante a conduza para o Pai. Isso é belíssimo. Então, nós temos tudo, não nos falta nada, temos o Senhor. Então, o Senhor é o pastor que vai salvando e realizando a sua obra. Mas essa manifestação do pastorel de Jesus é uma manifestação de misericórdia. Então, o Senhor vem como pastor, mas vem como misericórdia. E nós vimos perfeitamente a misericórdia divina, onde já é operada, lá na cruz. Transpassar o seu lado, e vai dizer Santo Agostinho, ele não foi ferido no seu lado, mas ele foi, isto é, abriram o seu lado, porque era uma porta que já estava ali pronta para ser aberta, e abrindo aquela fonte de vida, saísse sangue e água, isto é, os sacramentos que nos salvam, saísse dali a eucaristia e o sagrado batismo, foi lá que nós fomos regenerados, nas fontes batismais, quando a igreja disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor nos tirou da boca da morte, da boca do maligno, esse é o poder divino, e ele nos salvou, então esse pastor, ele é um pastor misericordioso, então nós já estamos aprendendo como viver a misericórdia, como viver na presença, como viver diante de Jesus, como confiar no segundo, nós devemos considerar e ver com fé a onipotência e sabedoria divinas que agem no filho como pastor numa ação misericordiosa, depois nós precisamos fazer um terceiro passo, recorrer a memória das escrituras que Deus realizou, eu particularmente gosto muito desta palavra memória, do hebraico zikaron, do grego anamnese, que significa essas duas palavras, memória, significa que tudo aquilo que Deus fez, não só está num registro escrito com tinta para que nós nos recordemos, não só está numa linguagem oral passada de pais para filho do que aconteceu lá no passado, mas esta memória, esta memória, este memorial das escrituras é o modo atualizante e operador da ação divina, que coisa maravilhosa meus irmãos, o Deus que libertou o povo do Egito é o mesmo Deus que continua libertando você, nós chamamos isso de ação divina, nós não só temos o conhecimento das ações divinas, mas nós temos a manifestação das ações divinas, isso é profundo então nas escrituras nós simplesmente folheamos a palavra olha lá como Deus fez tal coisa, como Deus operou, que belo, que maravilhoso não, aquilo que você está lendo, orando, meditando, está acontecendo na sua alma, aqui me faz recordar a liturgia da palavra com as escrituras naturalmente na liturgia da missa quando nós lemos a palavra de Deus nas escrituras na igreja é Jesus quem fala é Deus quem fala e não somente ele fala porque toda fala do pai é no filho isto é com a palavra criando agindo operando nenhuma palavra divina é pronunciada é proclamada é lida é meditada sem que ela opere aquilo que está escrito naquela palavra é anamnese é o zicaron é o mistério operando na nossa história por isso que é muito importante eu devo insistir meus irmãos sobre a leitura orante da palavra meu Deus quantas pessoas já inteiradas na leitura diária das escrituras elas tem a sua bíblia elas leem elas tomam nota elas meditam elas estão mergulhadas na palavra de Deus mas quantas pessoas também estão longe das escrituras porque elas são pessoas preguiçosas então ir para os braços do pai é ter consigo esta grande arma poderosa que é a palavra de Deus que no livro do apocalipse sai da boca de Cristo é a própria palavra é a arma mais letal contra o maligno é a arma mais letal da armadura do cristão a palavra e a palavra é o próprio filho que atualiza todo o mistério do pai na sua história na sua vida por isso para termos confiança em Deus é preciso conhecermos a Deus e permitirmos experimentar o Senhor eu compreendo que muitas pessoas frequentam a missa a igreja são pessoas inteligentes e não querem muito se envolver com o mistério divino não esse negócio de orar em línguas de ajoelhar-se de acordar de madrugada para rezar não é fora do contexto é algo talvez um pouco alienado são coisas de pessoas mais higênuas nada disso isso é coisa de gente sábia isso é coisa de gente que foi tocada pela palavra está descobrindo as maravilhas divinas porque o Senhor não quer você somente inteligente o Senhor quer você sábio e a sabedoria vem da palavra de Deus vem da graça divina para você estar todo imbuído da presença de Deus para que nesta presença o Senhor se manifeste o Senhor cure o Senhor opere o Senhor liberte sua casa sua vida sua história e toda essa ação divina acontecendo dar a você a experiência da confiança no Senhor vamos para um quarto passo isso é tudo ensinamento desse maravilhoso padre Lorenzo Beato Lorenzo Escúpolis do combate espiritual a paz interior você vai aprendendo a ter essa vida interior profunda e adquirindo a paz de nosso Senhor o quarto passo é volte-se para a sua fraqueza precisa olhar para si olhe para a sua fraqueza desconfie de si como nós vimos ontem no segundo dia imediatamente apele pelo Senhor o poder da sabedoria e da bondade confie e resolva agir em lutar em oração esse é o momento em que você olha para dentro de si e você vai ver sua fraqueza você vai ver sua miséria não tenha medo você vai ver seu nada e sua real dependência nas mãos do Senhor é aqui que você vai olhar para a bondade de Deus ah como Deus é bom nós ouvimos Deus é bom o tempo todo a bondade divina tem uma outra palavra correlacionada a palavra bondade beleza é tanto que quando nós lemos o capítulo 10 de João o pastor divino lá está escrito o bom pastor mas também está escrito o belo pastor então tudo que Deus faz faz com beleza com bondade Deus faz tudo bom e belo você é bom você é belo você foi criado pelo Senhor então você não pode viver simplesmente uma espécie de autoestima baixa espiritualmente falando não mas eu vou tentar fazer a quaresma vou tentar orar vou tentar me confessar mas eu não dou muito crédito não nós já sabemos que eu e você nós somos pecadores qual a grande novidade de sermos frágeis pecadores dependentes se o Senhor fizer isto e colher a sua vida hoje você volta para o Pai hoje você não tem a capacidade alguma você não tem capacidade alguma de manter se vivo mais um dia se não for na providência e na bondade divina a família que você tem foi o Senhor que deu a você a vida que você tem foi o Senhor que deu a você tudo meu ministério sacerdotal não é meu é de Cristo a igreja é de Cristo a palavra é Cristo o espírito é de Cristo o universo é de Cristo tudo pertence ao Senhor porque nós deveríamos colocar caprichos na nossa mente não é preciso reconhecer a fraqueza humana e é preciso apelar para a bondade divina e agir na força da oração por isso meus irmãos é muito importante nós já pegamos aqui essas quatro realidades espirituais para o nosso combate espiritual para termos a paz interior a paz espiritual para conseguirmos viver na presença do Senhor confiando no Senhor pedir a graça da confiança considerar e ver a Deus pela fé na sua onipotência e sabedoria recorrer às memórias que são operantes nas escrituras e voltar-se para a própria fraqueza desconfiando de si e buscando a bondade divina por isso nós precisamos trabalhar duas coisas agora a vontade e a inteligência como Deus é belo Deus é maravilhoso ele criou ele criou você e doutou você de cinco faculdades ele deu a você três faculdades superiores necessárias para vivermos em santidade para conhecermos a Deus para amá-lo amar o próximo amar a si mesmo etc a inteligência a vontade e a memória são as três faculdades que são necessárias para a vida divina e a vida humana com os irmãos depois Deus deu mais duas faculdades sensíveis são chamadas inferiores porque estas precisam ser muito bem cuidadas a memória ou melhor dizendo a afetividade e a imaginação são faculdades inferiores hoje nós iremos ficar simplesmente com duas em alguns aspectos a primeira nossa vontade para Deus agradar você só vai conseguir agradar a Deus se você inclinar a sua vontade a vontade divina isso precisa de um ato de decisão nós oramos todos os dias no Pai Nosso seja feita a vossa vontade nós dizemos até Senhor quero que o Senhor faça a vossa vontade na nossa oração nós parecemos que só queremos fazer a nossa vontade e não a vossa então para viver uma vida de confiança e de experiência de Deus você precisa absolutamente depositar a sua vontade na vontade divina para agradá-lo é o mesmo que diríamos que sem fé é impossível agradar a Deus sem esperança ninguém consegue chegar ao Senhor e sem amor ninguém consegue ver a Deus está tudo aqui então meus irmãos ter uma vontade toda movida para agradar o Senhor é necessário para estarmos na presença do Senhor primeiro lembrar que Deus nos honrou por amor então por que eu devo agradar por que eu devo inclinar a minha vontade a vontade divina algumas pessoas se questionam por que eu devo ir na missa ser fiel a missa dominical rezar o rosário ler a palavra enfim o que foi que Deus fez por mim e para mim é que perguntas tolas vou revelar você já conhece a primeira coisa simples é que você vem dele porque você é criatura você não existiria se ele não criasse você você não é fruto do acaso ou de um erro de um pai e de uma mãe não, não estão percebendo então a nossa vontade é inclinada à vontade divina porque de fato nós dependemos do Senhor porque devo honrá-lo porque devo adorá-lo porque devo buscá-lo porque você foi criado por ele e foi criado por ele de maneira admirável você foi tecido nas entranhas de sua mãe essa imagem é muito cara muito bela porque até mesmo se formos ao livro do Gênesis vocês irão perceber como Deus criou Deus criou com as suas mãos ele modelou o barro com as suas mãos e esse modelar o barro é criar com amor com atenção é criar dando forma dando e depois o Senhor soprou o hálito de vida então o Senhor não criou você em série não, eu sou igual aquele, igual aquele outro nasci com aquele defeito com aquele problema esse não é Deus o Senhor criou você de maneira bela e de maneira extraordinária tem um salmo que eu sou particularmente apaixonado é o salmo 138 quando diz tu me sondais e me conheceis Senhor eu fui tecido nas entranhas de minha mãe nada para onde irei para onde fugirei o Senhor está comigo então porque eu devo inclinar a minha vontade a vontade divina para poder confiar no Senhor porque eu vim dele e para ele estou voltando eu sou sua criatura feita filho daqui a pouco falo sou sua criatura vim de Deus estou voltando para Deus ora seria um ato de falta de inteligência não depositar a minha vida a minha história nas mãos do Senhor de não confiar no Senhor o segundo motivo pelo qual você vai aprender a honrá-lo porque primeiro ele te honrou ele te honrou criando você escolhendo você mas depois ele redimiu você com o seu sangue precioso no seu filho Jesus aqui meus irmãos é preciso compreendermos uma coisa porque Deus não só salvou você dos seus pecados isso é muito pouco ele recriou você essa palavra é muito bela São Léon Magno especialmente lá no período do tempo do Natal onde diz que Deus de modo admirável criou o ser humano e de modo ainda mais admirável o recriastes ou o reformastes o restaurastes Deus criou restaurou você é uma nova criação ser batizados ser crismados receber a Santíssima Eucaristia é próprio de uma vida nova de uma vida recriada no poder de Deus como não honrar o Senhor como não honrar sua presença e sua glória porque nós fomos criados uma primeira vez a primeira criação e fomos recriados na redenção no sangue precioso de Jesus você é uma nova criatura então o Senhor recria você fazendo de você filho porque ele é o filho unigênito o único filho do pai mas nós não éramos filhos nós éramos meramente criaturas mas o Senhor no seu poder e na sua graça fez de você filho nele para que você pudesse viver na relação e na comunhão com Deus olha que coisa estupenda Senhor eu quero confiar em Ti eu quero depositar em Ti a minha vida o meu coração a minha história a minha família porque eu não sou qualquer outra coisa a não ser seu filho São Paulo vai dizer se filho herdeiro você é herdeiro de Deus olha meu irmão confiar esta é a grande beleza e o Senhor te fez filho mas tem um outro processo aqui extraordinário o Senhor cria e cria honrando você o Senhor redime você fazendo de você filho é uma grande honra termos a dignidade de filhos e nós os somos mas o Senhor entrou em você fazendo um processo de deificação a primitiva serpente enganou os nossos pais neste quesito é verdade que se comer de sereis como deuses sim é o plano original do pai só que a criatura maligna inverteu produzindo desobediência produzindo egoísmo o inimigo implantou a morte no coração de Eva implantou o egoísmo no coração de Adão inverter o plano mas o plano original foi e sempre será nos deificar nos divinizar nós amamos a palavra santificar esta é a grande realidade espiritual de pessoas que confiam no Senhor uma vida em santificação então o Senhor vejam ele honra você criando ele honra você redimindo e ele honra você santificando padre a esta altura o que eu devo fazer para ter uma vida de confiança no Senhor honrá-lo como eu vou honrar o Senhor com a vida ofertando a vida ninguém vai conseguir confiar no Senhor se não entregar a vida a ele algumas pessoas dizem mas eu tento mas eu não progrido na verdade é porque a sua vida ainda não pertence ao Senhor São Paulo na carta aos Romanos ele vai dizer tudo concorre para o bem daqueles que amam isto é daqueles que ofertaram a vida ao Senhor esta é a grande beleza ofertar a vida então não é um ficar sem vida nós temos estes medos nós somos tão egoístas que pensamos que se ofertamos algo a alguém isso vai nos deixar mais pobres com menos e não é verdade uma vida ofertada é uma vida preenchida planificada é uma vida cada vez mais dignificada cheia de dignidade cheia da graça divina então ofertar a vida depois você precisa honrá-lo com o louvor aprender a bem dizê-lo aprender a dar graças ao Senhor aprender a louvá-lo bem dizendo e adorando quantas pessoas tímidas no louvor acordam deitam fazem tudo sem ação de graças sem ação de graças não aprender a louvar o Senhor depois no serviço na sua paróquia o que você faz o que você faz para os pobres para os doentes para os necessitados para o ófão para a viúva na sua comunidade paroquial onde você serve ah mas nós queremos graças bênçãos unção poder mas nós não fazemos nada para honrar o nome de Deus não estou falando de trocas não estou falando de trocas estou falando de honrar o nome do Senhor o que você faz para amar colocar o Senhor no centro então tudo isso é educar a vontade educar a sua vontade para honrar está na presença de Deus e já estamos para concluir por último por último a inteligência educar a vontade aprender a honrá-lo e a pessoa que aprenda a honrar o Senhor porque descobriu honrado criado redimido e santificado a pessoa vai aprender também a ter uma inteligência protegida ou um entendimento protegido e para isso você precisa de duas coisas primeiro fugir da ignorância ah meus irmãos quantas pessoas vivem na ignorância das escrituras da doutrina da igreja elas não sabem de nada e no entanto frequentam a igreja e muitas ao meu aviso não estou interessados com nada estou interessados com nada não já vou na minha missa já cumpri com a minha obrigação usando essa frase absurda consigo fazer uma oração ou outra sapecada e já cumpri não o Senhor quer que você saia da ignorância porque se você não tem o conhecimento das coisas divinas você não tem a luz você não consegue enxergar você não consegue ver você não consegue penetrar os mistérios penetrar as realidades divinas penetrar na vontade divina é preciso que a inteligência esteja iluminada por isso pedir a luz celestial ao Espírito Santo e alimentar a inteligência para que você consiga ter discernimento aqui nós podemos recordar Jesus impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto e lá no deserto foi tentado pelo maligno você se recorda com o que o demônio tentou o Senhor com a palavra e é com uma palavra que nós fugimos do mal e enfrentamos as forças malignas não são com palavras vazias isso alimentando a inteligência com a palavra de Deus para termos discernimento e sabedoria e por último meus irmãos fugir da curiosidade excessiva a curiosidade excessiva são pessoas que vão alimentando seus pensamentos com pensamentos maus e nocivos quanta coisa ruim ronda na sua cabeça porque você alimentou isso é muito importante padre ore porque eu estou tendo obsessão maligna existe oramos para isso constantemente padre ore por mim porque os maus pensamentos estão rondando aqui na minha mente etc mas você está alimentando esses maus pensamentos o que você lê o que você assiste o que você conversa com quem você anda o que você vê padre não eu ando com boas pessoas não digo nada mas você alimenta seu pensamento com boas leituras com a leitura das escrituras com o catecismo bons livros olha que coisa bela para estes 40 dias ler meditar encher a mente com coisas divinas não não faço nada padre então tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo então meus irmãos procurar conhecer as coisas do céu a partir do mistério de Cristo então fugir da ignorância da curiosidade e procurar conhecer as coisas do alto as coisas do mistério de Jesus que nos salva e que nos envolve então meus irmãos para adquirirmos a paz interior neste terceiro dia da nossa quaresma de São Miguel é necessário desenvolvermos a confiança no Altíssimo ele ama você ele criou você ele redimiu você e ele tem você aqui nos seus braços debaixo de suas asas para te conduzir e te encher da graça divina quem confia no Senhor é como um monte seão não vacila está firme para sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém do Espírito Santo do Espírito Santo do Espírito Santo